Fala pessoal, beleza? Six aqui e hoje vim trazer pra vocês um vídeo mostrando como conseguir grana fácil aí no Need for Speed Unbound. E aí pessoal, esse tutorial que serve mais pra você que tá começando no jogo e quer comprar um carrinho bacana, né? É um tutorial aí muito simples de como você consegue conseguir algo em torno de 2.500 dólares até 5.000 dólares aí em questão de minutos. Olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é ir nesse local que tá aparecendo aí na tela. Se você já tiver liberado essa garagem, melhor ainda. Chegando no local, você vai ver essa ponte. Você vai ter que descer ali embaixo. E é aqui que a mágica acontece, pessoal. Mas antes, o que você vai ter que fazer pra ganhar esses 2.500 dólares? Você vai ter que começar a jogatina aí num período do dia. Quando você começar, já pegue e faça algumas corridas até subir seu nível de procurado pro nível 3. Daí você passa para o período noturno. Beleza? No período noturno, novamente, faça mais algumas corridas e chegue no nível de procurado 5, que é o nível mais alto que você pode ter. O que acontece, pessoal? Toda vez que a gente foge desse nível de procurado, né? Consegue fugir. A gente ganha 2.500 dólares. E ali nesse local onde eu tô mostrando pra vocês, durante as perseguições, eles simplesmente te ignoram quando você está ali embaixo. Então toda vez que você for perseguido, fica ali embaixo e espera de em torno de 20 a 30 segundos e você vai estar ganhando 2.500 ou até 5.000 dólares. Então o que você vai ter que fazer é o que tá acontecendo aí na tela. Você vai selecionar seu nível de procurado, vai ali pra baixo, volta e meia aparece algum, mas é só dar um empurrãozinho que eles caem na água. E você fica fazendo isso. Toda vida você pode fazer a noite toda isso daí e dá uma grana bacana, pessoal. E pessoal, foi descoberto também que é possível você dobrar a quantidade de dinheiro que você ganha cada vez que você foge. Olha só o que você tem que fazer. Quando você estiver na sua garagem, vai nos carros, clica na opção de performance e vai até no final, melhorar oficina. Ali você vai comprar essa melhoria superior, então você vai precisar de pelo menos 50.000. Faça no método antigo até você chegar nos 50.000, já compre isso. Depois você vai ter que comprar mais um item, que vai ser esse daí que tá aparecendo na tela. Pegando esse item adicional, ele vai acabar dobrando todo o valor que você ganharia quando você foge do nível de procurado. Então, em vez de ganhar 2.500 dólares, você vai ganhar 5.000 dólares, ou independente de quanto você estava buscando no seu nível de procurado. E é só você ficar fazendo esse procedimento aí, que é muito fácil. Você também ganha alguns bônus de desafio, que dá mais uma grana. E no final da noite, olha só quanto que eu consegui fazendo mais ou menos uns 40 minutos de farm. Cara, é bastante grana. Óbvio que isso daí também tem alguns desafios que eu cumpri, mas, cara, consegue grana muito fácil. Esse é o método mais rápido que eu achei no jogo. E lembrando, pessoal, que eu tô gravando aqui no dia 3 de dezembro, então até então tá funcionando esse tipo de maneira de você ganhar o dinheiro. Na minha visão, vale muito a pena no começo do jogo, quando a gente tem pouca grana e os carros são muito ruins. Então é isso, pessoal. É só uma dica aqui pra quem tá jogando Need for Speed e quer conseguir uma grana rápida. Esse é o método mais fácil que eu achei agora no começo do jogo, então vale super a pena você fazer. Pois bem, pessoal, vou indo nessa. Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!